Olá a todos os que seguem o Mosaico pelo mundo afora. A Revista Eletrônica de Arte e Cultura dos Brasileiros no Mundo está de volta com matérias sensacionais. E hoje é um dia especialmente musical. O Mosaico começa agora mesmo. Para uns, bandido, sanguinário, terrorista, comunista e inimigo da sociedade. Para outros, um herói dos pobres e uma das mais brilhantes mentes políticas do Brasil. Carlos Marighella é o tema do filme de Wagner Moura, que mesmo sem ter ainda estreado no Brasil, segue gerando controvérsias. Agora, por conta de um vazamento nas redes sociais. A matéria é de Rosana Andrade. O filme Marighella, dirigido por Wagner Moura, já está sendo exibido nos cinemas dos Estados Unidos desde o início de maio. Além de salas selecionadas, o filme também foi disponibilizado em alguns sites de streaming. Isso foi o suficiente para que o link fosse hackeado e distribuído gratuitamente na internet, acessado por milhares de pessoas, especialmente no Brasil. Carlos Marighella foi um ativista político que se tornou militante armado no Brasil, autor direto ou indireto de ataques terroristas. Foi o inimigo número um da ditadura militar, que governou o Brasil entre 1964 e 1988. Para a esquerda, Marighella é um dos maiores heróis das causas do povo brasileiro. Para outros, Marighella foi inimigo das instituições, um bandido ideológico, um guerrilheiro sanguinário, querendo impor suas ideias a qualquer preço. Qual desses Marighella é o verdadeiro? O filme está concluído desde 2019, mas por conta da enorme polêmica em torno do seu tema e a circunstância de ascensão do presidente Jair Bolsonaro exatamente em 2019, o foco deixou de ser a biografia do militante baiano e passou a ser a bipolaridade esquerda versus direita. Sem ser visto, o filme ficou durante meses como um dos temas mais discutidos nas redes sociais. Um dia, faz mais ou menos 40 anos, meu pai estava me levando para a escola e aí ele me disse, eu vou te contar um segredo que você não vai poder contar para ninguém. O tio Carlos é o Carlos Marighella. Marighella é um dos heróis do povo brasileiro. Um dos homens mais valentes que eu conheci em minha vida. Foi um dos melhores quadros políticos do Brasil no século XX. Marighella não é só o homem que puxava gatilho, mas era principalmente o homem que teorizava a luta e o cenário. Passado isso, um boicote ao filme Marighella é uma coisa muito doida, porque, bom, tudo começou há mais ou menos dois anos atrás ou até um pouco antes, mas dois anos atrás foi o, digamos assim, o momento do lançamento de um boicote ao filme. O Wagner Moura tinha acabado de apresentar o filme no Festival de Berlim, o filme recebeu muitos aplausos, né? E foi aplaudido, as pessoas gostaram, discutiram no final, etc. A equipe é muito boa, o roteiro é muito bom, né? Foi isso que se ouviu na época e tal. E aí começou um boicote ao filme imediatamente pela direita brasileira, grupos de direita brasileira, e que começaram a formar grupos na internet, através do WhatsApp, através do Facebook e outras redes, né? E nesse momento o filme começou a ser muito falado e muita gente não sabe e nem conhecia, não sabia, nunca tinha ouvido falar de Marighella. Mas esse boicote, minha gente, o vejo assim como totalmente desnecessário. Ele não teria que acontecer, porque a história de Marighella está contada de várias maneiras, através de livro, de livros, de contos, de matérias de jornal, de muitos filmes, inclusive documentários na internet, no YouTube. Quem quisesse saber sobre o Marighella não precisaria esperar o filme do Wagner Moura, que, aliás, é muito bem fotografado pelo meu amigo Adriano Tejido, e cujo som direto é do Jorge Saldanha. Nós não somos marginais. Nós não somos bandidos. Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. O Brasil ainda não reúne as condições necessárias para o radicalismo que vocês estão propondo. Em qualquer país do mundo civilizado, democrático, você pode mostrar um filme e que ele não seja censurado do jeito que está sendo essa censura demoníaca em cima de uma história que não interessa a muitos, mas interessa a muitos outros. Portanto, cultura e história caminham juntas. Cinema é a melhor diversão. E o filme, além de tudo, tem seu drama, tem sua história por dentro da história. De qualquer forma, o filme vem fazendo uma vitoriosa carreira nos festivais internacionais. E certamente, muito além do vazamento da internet, sua exibição, tanto dentro quanto fora do Brasil, ainda vai alimentar muita polêmica. Da Itália, mais especificamente de Veneza, vem mais uma lição de amor e dedicação a crianças e jovens brasileiros que enfrentam o desafio de se integrarem à cultura e ao sistema educacional em outro país. A matéria é de Cláudia Belo. Educação e integração cultural com a Itália são dois dos objetivos comuns que fizeram seis mulheres, todas integrantes da Associação Amazonas do Norte da Itália, a criar o projeto Educare al Futuro. Em português, Educar para o Futuro. O foco de Tayane Ferreira, Magda Pinto, Luciana Federigo, Adriana Lopes, Carla Sacalina e Janaína Ventura não é apenas na educação comparada, mas também nos processos sociais, incluindo a imigração e a adaptação de crianças e jovens ao sistema de ensino dos italianos. As integrantes do grupo falam do seu próprio background e dão mais informações sobre o projeto. Tudo começou com quatro brasileiras, eu, a Magda, a Carla e a Luciana, que a gente sempre discutia das nossas dificuldades que tivemos quando chegamos aqui na Itália. nossos direitos, nossos deveres, como integrar na sociedade italiana. e um pouquinho mais a gente teve dificuldade quando os nossos filhos começaram para a escola, porque a gente não sabia quais eram os métodos de estudo, como é que se comportam os professores, educadores, e o que a gente poderia fazer para integrar bem os nossos filhos numa nova língua, na nova sociedade. A nossa ideia era de estar aqui fazendo uma troca de informações, da gente poder levar para as outras pessoas a nossa vivência, daquilo que a gente passou. Eu tenho bastante coisa para contar, eu estou aqui há bastante tempo e são 16 anos já, e eu tenho um filho que chegou do Brasil comigo para começar a escola aqui, eu tive que descobrir tudo sozinha de como ela funcionava, a escola foi bem difícil, no começo, e eu tenho uma filha que nasceu aqui. Então, com ela já foi outro tipo de experiência, já, graças a Deus, já sabia algumas coisas. Mas, e outra coisa também, uma família, dentro de uma família bilingue, tem muita coisa legal para a gente poder conversar, e, sei lá, a gente achou que essa experiência podia ser interessante e que poderia enriquecer e ser legal para a vida dos outros. Os nossos encontros acontecem com palestrantes convidados da área para várias temáticas que nascem ao ouvirmos os problemas que, naturalmente, se enfrentam no momento de uma integração em um novo contexto de vida. nossa intenção é continuar a acolher as histórias de vida e experiências para que assim possamos dar continuidade no projeto. Espero que, com esses encontros, a nossa comunidade possa ser mais unida e que juntos possamos viver de um modo digno e sereno. As ideias para dar continuidade ao projeto nascem da participação de todos nós. Essa primeira parte do nosso projeto, que nós estamos fazendo em cinco encontros, é realmente para dar uma estrutura teórico-pedagógica para as famílias que estão participando, de como funciona a escola italiana comparando com a escola brasileira. Quais são as leis, como se portar dentro da cultura escolástica diferente. E, num segundo momento, a gente está construindo uma segunda etapa do projeto que é feita a partir realmente dos relatos e das experiências das pessoas que já estão aqui, para instrumentalizar mais ainda quem está vindo para cá ou quem tem curiosidade ou quem quer conhecer o sistema educacional. A gente busca dar respostas mesmo para as angústias das mães e das crianças que mudam uma cultura educacional. Os nossos dois primeiros encontros, nós falamos sobre as estruturas sociais do sistema didático, tanto da escola italiana como da escola brasileira, partindo de uma cronologia brevíssima de educação, da história da educação, então, para colher a ideia do protótipo educacional brasileiro e italiano e a ideia das primeiras escolas. Como é que saiu essa primeira escola? Como era o protótipo e a ideia de educação no Brasil e na Itália? E como essas escolas são na contemporaneidade? Justamente para fornecer ao brasileiro que fez essa passagem cultural, de uma cultura à outra, onde ele está situado, o porquê ele está situado e até para ajudá-lo a desenvolver estratégias para se adaptar a um novo sistema. Quando Magda falou do projeto Educar ao Futuro, eu achei muito interessante, pois podia dar indicações concretas a muitos pais que chegam na Itália e não somente, podia fazer uma ponte cultural entre educacional entre o Brasil e a Itália. Quando nós conversamos nos encontros e as perguntas e dúvidas, indicações que são discutidas, consegue ampliar a visão da cultura e da educação em geral. Nesta terça-feira, 25 de maio, acontece o terceiro encontro promovido pelo projeto. A participação é aberta e gratuita. E para se inscrever e obter mais informações, entre em contato pelo e-mail educarelfuturo arroba gmail.com Cláudia Belo, de Veneza, para o Mosaico. Saberes e Sabores é o nome do projeto que dessa vez resgata a herança quilombola na região de Santo Amaro da Purificação, que já foi epicentro da economia do Brasil colonial. No auge da cultura da cana-de-açúcar, quem nos traz essa história é o jornalista Carlos Borges. Santo Amaro da Purificação, cidade do recôncavo baiano que se tornou famosa por conta de seus filhos célebres, Caetano Veloso e Maria Bethânia, além de muitos outros artistas, é uma referência cultural multicentenária do Brasil. Chorabial, chorabial, segura o negócio, compadre. Exceção é 17, hein? Santo Amaro foi um dos epicentros da cultura da cana-de-açúcar, que durante os primeiros séculos de colonização portuguesa foi a grande riqueza do Brasil. E para trabalhar nas plantações de cana, é claro, foram trazidos escravos da África. Agora, essa história e dos quilombos que foram gerados a partir daí formam um documentário assinado pela cantora, compositora e chefe Stella Mares. Esse documentário, Sabores e Saberes, já estreou e já está disponível nas plataformas de streaming. Tudo que a minha memória afetiva trouxe era querer mostrar para as pessoas a beleza que essa... que toda a beleza das manifestações e da própria cultura da minha terra. Então, desde a infância, eu ia para a feira com a minha mãe e eu conhecia uma pessoa que vai estar no documentário, Dona Marinha, pequena ainda, eu ia comprar camarão defumado com ela e depois Dendê e as manifestações que aconteciam de Burrinha, Barquinha, o Samba Chula com o Sr. João do Boi, que depois eu fui para Salvador estudar, fui fazer música, fui fazer gastronomia, abrir um espaço cultural e eu trazia essas manifestações também para Salvador. A minha ONG, a Roda Baiana, a ONG Roda Baiana, ela tem 15 anos, já fiz vários projetos dentro dessa vertente da cultura do recôncavo como Chulas na Feira e eu acho que a importância desse projeto é trazer esse olhar que o Roberto já falou, inclusive, que é trazer esse olhar das pessoas virem, trazer o olhar de volta, as pessoas virem para cá conhecer, conhecer o que é essa cultura, conhecer as pessoas que fazem dessas comunidades, que quando eu conheci eu nem sabia que eram comunidades e nem eram reconhecidas ainda como comunidades quilombolas. da casa eu cheguei agora foi agora que eu cheguei cheguei agora cheguei agora com Deus e Nossa Senhora Amém. Eu vi conversar de homem A língua oral é o que faz com que a música nossa chegue. O nosso canto é puramente oral. Ele vem do labor, vem do trabalho. E o que ocorre? Esse trabalho gerou uma certa cadência para a manutenção dele que viveu o canto, o canto de labor. Então, isso está dentro do quilombola, dentro da alma dele. Ele está dentro, esse canto. Então, isso é muito fácil entender. Quando você vai num lugar onde você tem uma comida, uma comida muito particular, própria do lugar, você tem uma fala, ou seja, o sotaque, isso é muito tempo para compor. Não é tão fácil. E as coisas básicas para mim, as coisas básicas para mim, da formação dessa unidade, vem do que se come e do que se fala. São duas fomes que se matam ao mesmo tempo. Não é? A palavra em forma de desabafo está lá na ancestralidade, está lá no sensitivo. E a coisa da fome orgânica, da fome biológica, que tem que comer. lá naquela serra, quem manda é Deus, lá naquela urna, quem manda nela suriu, lá naquela serra, quem manda é Deus, lá naquela urna, quem manda nela suriu. Eu disse, camarada, eu vinha na sua aldeia, camarada, um dia arrequente, quem vem lá, eu vinha na canção da batida, Então, foi muito, na verdade, foi um retorno meu à minha terra, um retorno meu à minha origem. E assim, eu saí de Santa Mara para estudar e Santa Mara nunca saiu de mim. Então, assim, é uma coisa muito forte para mim. Foi um reencontro comigo mesmo, esse projeto, de uma forma muito forte até, de falar. A próxima semana é tempo da quarta etapa do Focus Brasil em seu calendário 2021. Pelo terceiro ano consecutivo, o Focus acontece em Phoenix, no Arizona. O Focus Brasil Phoenix é a quarta etapa do calendário de eventos Focus Brasil em 2021 e acontece na grande metrópole do estado do Arizona pelo terceiro ano consecutivo. A coordenação local é de Bárbara Santos e a agenda de eventos começa no dia 27 de maio, quinta-feira, às quatro da tarde, hora local, com abertura oficial que terá a participação da embaixadora Márcia Loureiro, consul-geral do Brasil em Los Angeles. Confira agora o sensacional elenco de convidados do Focus Brasil Phoenix 2021. Música 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 Com uma programação de oito segmentos e duas grandes atrações musicais. A primeira, ele, que é um dos mais festejados músicos brasileiros de sua geração, Léo Gandelman. Música Bom, a live com Gandelman e contando com a participação especial do guitarrista Sérgio Carline acontece na quinta-feira, 17 de maio, dia de abertura do evento. A partir das sete e meia da noite, hora pacífico dos Estados Unidos, 10 e meia, hora leste dos Estados Unidos e 23 e 30, hora de Brasília. Já no encerramento, sábado, 29 de maio, o Projeto Vitrine apresenta o paulistano Bezão. Como pude achar que ia ser pra sempre Na espera de mudar Querendo o mundo dentro dos teus eixos Amém Eu vou me lembrar do que ficou pra trás Eu sinto muito e esse nome sangra Alô, amigos de Fênix, do Arizona e de toda a família Focus Brasil nos quatro cantos do mundo. Eu sou o Bezão e estarei no especial Vitrine no evento de encerramento do Focus Brasil Fênix. A gente vai bater um papo e mostrar um pouco da minha carreira, das minhas músicas. Não percam Sábado, dia 29 de maio, a partir das duas da tarde, hora da Costa Oeste dos Estados Unidos e às seis da tarde, horário de Brasília. Espero vocês no Focus Brasil Digital, Facebook, Youtube e site focusbrasil.org Até lá, um beijão. Estão aí duas razões excelentes para acompanhar o Focus Brasil Fênix. Para conferir a agenda geral de eventos, visite o site focusbrasil.org Enquanto isso, aqui no Focus Digital, amanhã é dia de batata quente com um assunto muito polêmico e que afeta a vida dos brasileiros nos Estados Unidos e pode ser usado como inspiração para a política brasileira. Vejam aí. Eleições 2022 já começaram nos Estados Unidos. Estados republicanos passam diversas leis para limitar o acesso ao voto no ano que vem. Estados democratas não seguem a mesma tendência, pelo contrário. Governo Biden e também a liderança na Câmara estão querendo passar uma lei nacional para dar mais acesso ao voto. Chave nessa questão é o voto em 2020. Ano da pandemia, muito mais gente votou, seja no voto antecipado, chamado absent ballot, ou seja, no voto pelo correio. E agora, expandir ou encolher? Dá mais acesso ao Limitar? Batata Quente nessa segunda-feira vai discutir o assunto com três grandes convidados. Te vejo lá, 8 horas da noite no horário da Costa Leste Americana e Canadá, 9 horas da noite no Brasil. Vem conosco, porque é conversando que a gente se entende. E o Mosaico em sua 17ª edição vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo domingo. Até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto